Olá amigos e amigas sejam todos bem-vindos bem-vindas a mais este vídeo quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós vamos falar sobre o Dendrobium moscatum uma planta muito bonita que você pode ter aí na sua coleção e pode cultivar muito bem se você seguir os seguintes passos nós também vamos ensinar para vocês como fazer o replante então se você não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho curta e compartilhe os nossos vídeos para dar aquela ajuda a gente para o canal crescer vamos lá então pessoal o Dendrobium moscatum é uma planta asiática e é considerado uma planta terrestre mas também pode ser encontrada de forma epífita ou seja vegetando nas copas das árvores a forma terrestre ela não é encontrada necessariamente na terra mas ela é encontrada naquela camada de matéria orgânica que fica em cima do solo chamado serra pilheira né ou na camada de humus então ela se fixa ali naquela matéria orgânica e desenvolve as raízes de forma radicular e com isso ela vai se desenvolvendo né num habitat aonde ela recebe boa luminosidade e recebe boa umidade é uma planta não muito exigente uma planta que cresce muito rápido ela solta as torceiras e essas torceiras elas podem chegar né a vários pseudos bulbos podendo atingir até dois metros de altura quando bem desenvolvida então é uma planta e a gente pode chamar de planta de grande porte então tem que tomar cuidado é uma planta que sofre muito ataque de praga certo e por isso a ventilação com uma luminosidade adequada é importante para que essa planta se desenvolva da melhor forma possível agora vou passar para vocês algumas das formas de cultivo dessa orquídea uma das formas é cultivar ela de forma epífita então se você tem uma árvore aí uma um pé de laranjeira um pé de goiabeira na outra planta você pode estar cultivando ela né fixa no tronco dessas árvores desde que ela receba luminosidade durante todo o dia não só durante amanhã ou final da tarde mas que ela receba claridade boa claridade filtrada durante todo o dia certo você também pode cultivar ela em cachepô aonde você pode colocar ela suspensa né no seu orquidário no local onde ela ela receba boa luminosidade no orquidário local mais luminoso do seu orquidário ou até mesmo embaixo da árvore fora do orquidário pode ser plantada diretamente no jardim e aí para o jardim você pode estar cultivando ela da seguinte forma faz um buraquinho coloca a pedra brita para fazer uma camada de permeação né coloca a casca de pinos ou isopor o carvão vegetal coloca a orquídea e depois entra com a terra vegetal por cima e aí você vai ter essa planta cultivada junto com as demais flores do seu jardim onde ela vai estar dando um agregado de beleza para o seu jardim também pode ser cultivada dessa forma aqui gente tá então nesse caso aqui eu utilizei a pedra brita e a casca de pinos apenas a pedra brita e a casca de pinos para estar cultivando mas eu cuido a questão da umidade sempre mantém uma boa umidade no vaso lembrando umidade não é deixar o vaso encharcado porque as raízes são muito finas e excesso de água essa questão aqui é morte para essa orquídea então não deixar o vaso encharcado só manter uma umidade controlada para que as raízes consigam se desenvolver ela vem muito bem dessa forma e é uma dessas formas que eu vou ensinar para vocês agora tá bom pessoal quando eu comecei a cultivar essa orquídea eu não sabia o desenvolvimento muito bem dela então o que que eu fiz eu plantei ela aqui apenas com dois burros nesse pequeno vaso e em pouco tempo ela já soltou várias frentes né e já cresceu um monte então o que que aconteceu né eu fui pesquisar essa planta que eu tinha conseguido lá em santa catarina e aí eu descobri que é uma planta de grande porte então para uma planta de grande porte mas tem que ter um vaso grande aonde essa planta possa se sentir mais confortável dentro do vaso então nós vamos tirar ela aqui do vaso opa caiu uma ali vamos tirar ela do vaso ela tá bem fixa aqui vejam que ela tá bem raizada aqui eu cultivei ela né na pedra brita na no carvão na pedra brita e no na casca de pinos e no fundo eu coloquei tijolos né pedaços de tijolos para drenagem e ela veio super bem eu acho que nem vou mexer gente nem vou mexer porque o material não se decompôs eu só vou colocar ela aqui acomodar ela aqui dentro né e deixar que ela se desenvolva muito bem aqui dentro como é uma planta que ela é ela é terrestre então se essa matéria orgânica se essa matéria orgânica que vai ser gerada a partir da casca de pinos né se formar não tem problema nenhum tá então vou colocar no fundo do vaso eu vou colocar para drenagem peso pedra brita vou ver como que vai ficar altura ela tá crescendo mais nessa direção é uma planta que tem ela cresce é de forma assim por ideal né mas o risoma dela é muito curtinho é na verdade é grudado porque o risoma né não existe praticamente risoma né a gente vai entrar com essa mistura aqui ó aqui tem carvão vegetal tem pinos tem um pouco de esfagno e tem um pouquinho de pedra brita tá a gente vai cultivar ela nesse material vai acomodar bem firmar bem é importante que ela fique bem fixa dentro do vaso se sinta bem confortável e olha só gente tá plantadinha agora ela pode ter aí um bom desenvolvimento nos próximos anos que vai ter vasos sobrando é necessário um replante quando o vaso ficar pequeno quando o vaso fica muito pequeno tá então é necessário sim o replante quando o vaso vai ficando pequeno uma algumas dicas importantes ela floresce no mês de dezembro né mas a sua brotação pode vir também nesse período então cuidar gente com excesso de umidade principalmente quando tá florescendo porque ela pode abortar as flores tá bom outra coisa importante a gente não cortar os pseudos bulbos que já floriram uma vez né ou duas e seja porque porque eles ainda podem florir né ela pode florir num ano no nozinho no outro ano pode florir no outro nozinho ou ainda ela pode estar lançando cakes nesses nesses pseudos bulbos tá sem contar que isso aqui é um reservatório né de nutrientes de água para a planta que está se desenvolvendo então aqui é um reservatório né de nutrientes para essas partes que estão em pleno desenvolvimento tá então não cortar não fazer cortes podas bruscas porque isso pode criar uma certa deficiência na planta e você pode estar perdendo até sua planta por causa do problema do corte pode entrar bactéria fungos e aí você perder sua planta por causa disso tá deixa ela do jeito que ela tá quando morrer o pseudobulbo aí sim você pode ir lá cortar tirar queimar jogar fora da forma que você quiser eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho gente que é muito importante para receber sempre notificações de quando vai ter novos vídeos no canal compartilha esse vídeo para todo mundo que não conhece essa planta né eu vou deixar para vocês uma fotinha da floração é uma floração muito bonita e ela tem uma curiosidade antes de finalizar o vídeo que estava esquecendo ela tem o cheiro de almiscar né por isso por isso que ela chamada de moscato tá por causa do cheiro de almiscar o labelo dela também é bem interessante que eu estava esquecendo de mencionar ela tem a forma de um sapatinho igual as pafiopedilum ou como a gente chama de sapatinhos tá aproveitem esse vídeo compartilhem com todo mundo um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau gente E aí